Na vigésima primeira sessão ordinária na Câmara de Cubatão, o vereador Fábio Alves Moreiro Rochinho apresentou uma moção de repúdio contra o projeto de lei de número 752 de 2021 que tramita na Lespe e que prevê o aumento dos emolumentos notariais e taxas judiciárias do Estado de São Paulo. Estamos preocupados com o impacto que a elevação das custas causará aos cidadãos que acessam a justiça. A Constituição Federal prevê o acesso ao poder judiciário independente de taxas. É sabida que existe relativização do termo para que exista o pagamento como regra e a gratuidade como exceção, mas o inverso deveria ser regra por tratar-se de direito constitucional de qualquer pessoa em solo pátrio. O vereador Alessandro Oliveira apresentou uma moção de aplauso à Frente Evangélica de Cubatão pela realização da Caminhada pela Paz, promover o respeito e o amor. Quero aqui ressaltar a importância de todos que se envolveram direto e indiretamente para que acontecesse esse evento magnífico. Todos os líderes aqui religiosos, evangélicos, cristãos aqui presentes, que estiveram promovendo essa discussão, essa reflexão voltado à paz. E o vereador Rafael Tucla também apresentou uma moção de aplauso à atleta cubatense Melissa Passarelli, pelo reconhecimento e dedicação à patinação artística. Hoje, mais uma vez, temos uma grande oportunidade de reconhecimento, não só pela beleza, brilhantismo e talento da Melissa, mas por toda a história da família Passarelli. A família que ela representa hoje tão bem fora das nossas fronteiras municipais. A história da Melissa se remonta à própria história da cidade. Teve um avô, prefeito por várias oportunidades, uma avó com a única deputada estadual do nosso município, pai, mãe que ocupam cargos no serviço público, os tios que foram secretários. E o talento que é inegável e confirmado na área específica, dentro da quadra, dentro da patinação. A Melissa, mais uma vez, nos dá esse grande feito. Levou o Brasil e Cubatão, mais uma vez, ao pódio mundial de patinação. E dois requerimentos foram apresentados pelo vereador Rodrigo Alemão. Um para que os órgãos competentes estudem a criação de duas subprefeituras do município de Cubatão. E o outro pedindo a informação sobre a lei que atesta o laudo do transtorno do espectro autista. Na ordem do dia, o projeto de lei complementar sobre o protesto extrajudicial de créditos da fazenda pública foi aprovado com emenda apresentada pelo vereador Rafael Tucla. O que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Cubatão também foi aprovado com emendas apresentadas em conjunto pelas comissões de justiça e redação, finanças e orçamentos e obras e serviços públicos. O dia número 33 sobre o Código de Postura foi retirado de pauta devido emenda apresentada pelo vereador Rodrigo Alemão. O projeto de decreto do Legislativo sobre o programa de visitação pública Casa é Sua no âmbito da Câmara Municipal foi aprovado. E o projeto de resolução que institui os direitos sociais e fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura ser iniciada em 1º de janeiro de 2025, também foi aprovado. Contra um... aprovado.